Eu sou o respeitado aonde quer que eu vá, Michael, menos na minha casa. É, eu sei como é. E não é nada legal mesmo. Por acaso eu te ofendi quando eu entrei de manhã? Não, mas você espera que eu trabalhe todos os dias e ainda faça as compras enquanto você fica em casa olhando porcarias pela internet e sonhando em comprar um bar. Estamos aqui pra ajudá-lo. Socorro, me ajuda, eu não consigo sair. Capitão, acabei de ouvir um trem. Bem-vindo, um trem! Não, 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 não temos tempo. Vamos ter que tirar do caminho empurrando. Vamos logo, vamos logo! E aí ela começa a me provocar e a dizer que eu não há osso ou... Ou qualquer coisa assim. Ela me deixa maluco. Parece que eu tô ficando... Louco? Você acha que eu apago incêndios por mim mesmo? Ou que eu vou atrás de acidentes de carro às duas da manhã por mim mesmo? Ou que tiro o corpo de uma criança do lago por mim mesmo? Você não tem ideia do que eu passo! De novo! De novo! Um, dois, três! Legal, mas o que você faz por aqui além de assistir TV e perder tempo na internet? Quer saber? Se olhar pra esse lixo é como você se realiza, beleza, mas eu não vou competir com isso. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Tudo bem? Quebrei meu recorde, cheguei perto da morte e saí vivo. Não quebre da próxima vez. Eu não tentei quebrar dessa vez. Por que você se importa mais em economizar pro seu barco ridículo e se satisfazer do que jamais se preocupou comigo? Cala a boca! Ele não entende as minhas necessidades. Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta! Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Parece que somos completa e totalmente... Incompatíveis! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados? Mas, Caleb, se ela trabalha todos os dias e tem... Mãe, eu não preciso que me diga que faço tudo errado. Eu quero me separar! Se quer se separar, por mim tá tudo bem! Caleb, a obra do Senhor nos mudou. A nós dois. Está dando crédito a Deus? Por que isso me incomoda? Sempre acreditou em Deus? Se existe um Deus por aí, ele não se interessa por mim nem por meus problemas. Eu não concordo. Eu diria que ele se interessa em muitos. Então cadê ele na minha vida? A obra dele está à sua volta, mas você ainda não percebeu. Você não o convidou abertamente. Você acha mesmo que não tem mais volta? Eu não tenho motivo pra voltar. Caleb, lá no fundo você quer salvar seu casamento? Talvez, se a Catherine quisesse, mas ela não quer, ela quer o divórcio. É isso que você quer? Eu não sou perfeito, mas melhor que a maioria. E se o meu casamento está assim, a culpa não é só minha. Quero que vocês adiem o divórcio por 40 dias. Vou mandar algo pra você pelo correio. Mas, Caleb, cara, eu vi você entrar num prédio em chamas pra salvar gente que nem conhecia. E vai deixar o seu casamento queimar até virar cinza? Faça um dia de cada vez. E depois veja o que acontece. Mas os casamentos não são uma prova de fogo. Às vezes se queima. Isso não quer dizer que o fogo nunca vai se aproximar. Mas se acontecer, você pode resistir. O desafio do amor. Primeiro dia. A primeira parte desse desafio é bem simples. Embora o amor esteja ligado de várias maneiras, nossas palavras geralmente refletem o estado do nosso coração. No dia seguinte, empenhe-se em não dizer nada negativo para sua esposa. Se a tentação surgir, escolha não dizer nada. Poderia levar isso pra lavanderia hoje? Você teve dois dias de folga e ainda não fez isso? É melhor segurar a língua do que dizer algo de que possa se arrepender. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para assinar. Tiago, 1,19. É, tem café pra você. Não tenho tempo pra tomar café. Segundo dia. É difícil demonstrar amor quando não se tem motivação. Mas o amor em sua verdadeira essência não é baseado no sentimento, mas na determinação de demonstrar atos de carinho, mesmo quando parece não haver recompensa. Além de não dizer nada negativo à sua esposa hoje, faça ao menos um gesto inesperado, como um ato de gentileza. Queria saber como você está. Queria saber como eu estou. Caleb, você nunca perguntou isso antes. O que está havendo? Só queria saber se precisava de alguma coisa. Só isso. Não, não preciso de nada. Então tá. Nas últimas três semanas eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. Eu comprei flores pra ela que ela jogou fora. O meu conselho é jogue alto. Não economize. Se não souber cozinhar, compre comida num restaurante bom, leve pra casa, use os melhores pratos, copos, música, tudo. Torne uma data memorável. E você pensou que depois de eu lavar o carro, trocar o óleo, lavar a louça, limpar a casa, ela demonstraria um pouco de gratidão? Pois não demonstrou. Na verdade, quando eu chego em casa, ela faz eu me sentir como se eu fosse um inimigo. Eu não sou bem-vindo na minha própria casa, pai. Isso me tira do sério. O que significa isso? Talvez quisesse jantar com a minha esposa. Eu não amo mais você. Eu não vou continuar a fazer isso. Eu tentei e não amo mais nada. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz o jantar pra ela, fiz tudo o que podia pra demonstrar que me importo com ela, pra mostrar que ela é importante pra mim, e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia após dia vive me rejeitando? É uma boa pergunta. Pai, o problema não é esse. Você me perguntou, como alguém pode demonstrar o amor o tempo todo quando é sempre rejeitado? A resposta é, não pode amá-la. Porque não pode dar a ela o que não tem. Eu só pude amar sua mãe de verdade quando entendi o que era realmente o amor. Eu não terei nenhuma recompensa por isso. Agora tomei a decisão de amar sua mãe, ela merecendo ou não. Filho, Deus o ama mesmo que você não mereça, mesmo que o tenha rejeitado, cuspido na cara dele. Deus mandou Jesus para morrer na cruz e ser punido pelos seus pecados, porque Ele ama você. A cruz era revoltante para mim até eu me dar conta. Mas aí, Jesus Cristo mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a amar sua mãe de verdade. Não posso resolver por você. Isso é entre você e o Senhor. Mas eu te amo demais para não dizer a verdade. Não vê que você precisa dEle. Não vê que você precisa do perdão dEle. Vai confiar sua vida a Ele. Deus fez o casamento para ser eterno. Por isso, você tem de manter os seus votos para a Catherine. Você tem de implorar a Deus para te ensinar a ser um bom marido. E não siga só o seu coração, cara, porque seu coração pode ser enganado. Mas você tem de guiar seu coração. Do que a sua mãe precisa? Uma cadeira de rodas e uma cama hospitalar seriam os principais. Falei com o pessoal do hospital para conseguir esses equipamentos, mas é tudo tão caro. Mas não pode pôr um preço por ajudar a sua mãe. Mas eu não paguei nada. Um senhor ligou e disse que queria pagar tudo o que você havia escolhido. Gavin, não precisava fazer aquilo. Dar dinheiro para ajudar meus pais. Foi muita consideração. Tem planos para o almoço? Agora eu tenho. Você está horrível. É, eu me sinto horrível. Então, esse é seu marido? É. Parece que você tem um herói nas mãos. Foi um prazer vê-la. O prazer foi meu. Se cuida. Se eu conheço bem o doutor, ele está caidinho pela Cat. E espero ansioso para vê-la todos os dias. Gavin. Se esse médico está tentando namorá-la enquanto ainda está casada, o que a faz pensar que ele não fará isso com outra pessoa. Eu sei o que está fazendo. E não vou abrir caminho para você tentar roubar o coração da minha esposa. Eu posso ter errado, mas ainda a amo. Fique sabendo que eu também vou lutar por ela. Eu não colocaria a aliança de volta no dedo até a mão melhorar. A minha mão vai melhorar com a aliança no dedo. Obrigado por me ajudar com a minha mão. O dedo da aliança está muito melhor. Dia 23. Cuidado com os parasitas. Parasita é tudo o que se agarra a você ou a sua parceira e suga toda a vida do seu casamento. Se você ama sua esposa, deve destruir qualquer vício que habite seu coração. Se não o fizer, ele o destruirá. Caleb, o que houve com você? Meu pai perguntou se havia algo em mim que quisesse salvar nosso casamento. E aí ele me deu uma coisa. Foi isso aqui? Eu só descobri ontem. Em que dia você está? 43. Mas só tem 40. Quem disse que eu tenho que parar? Foi a única coisa que não foi coberta pelo médico quando comprou a cama e a cadeira. O médico? É, o Dr. Keller. Ele é o nosso doador secreto. Eu sinto muito. Eu tenho sido muito egoísta. Nos últimos sete anos eu maltratei você com as minhas palavras e com meus atos. Eu amei outras coisas quando deveria ter amado você. Ah, eu acho que o Dr. Keller não cobriu essas coisas. Tenho certeza, falei com ele a respeito. Senhora Holt, se eu me lembro bem, 24.300 dólares foram doados pela cama e pela cadeira de rodas. Mas o Dr. Keller não foi o doador principal. Nas últimas semanas, Deus me deu um amor por você que eu nunca havia sentido antes. E eu pedi para ele me perdoar. E eu espero, eu rezo para que você seja capaz de me perdoar também. O desafio do amor mudou a minha vida. Deus mudou sua vida. O desafio do amor foi uma ferramenta para ele. Da quantia doada, o Dr. Keller deu 300 dólares. Catherine, eu não quero viver o resto da minha vida sem você. Tenho que entregar os documentos de divórcio para o meu advogado na semana que vem. Eu só preciso de um tempo. Eu escrevi aquela agenda com a minha letra porque sabia que você aceitaria de mim. Mas não fiz o desafio do amor para sua mãe. Ela o fez para mim. O quê? Filho, era eu que queria me separar. Então, quem deu o resto? Seu marido, Caleb. Duas semanas atrás, ele veio e pagou por tudo. Pensei que soubesse. Olha, se eu ainda não disse que você é um homem bom, você é. E se eu ainda não disse que perdoei você, eu perdoei. E se eu ainda não disse que eu amo você, eu amo. Mas Deus falou com sua mãe. Foi através do exemplo dela que eu cheguei até Cristo. A mãe fez isso? Pai, eu... Eu... Eu tratei ela tão mal. Filho, ela merece o seu respeito. Alguma coisa mudou em você, Caleb. E o que aconteceu com você? Quero que aconteça comigo. E vai. Mãe. Mãe, eu sinto muito. Mãe, por favor, me perdoa. Caleb está perdoado. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. É tarde demais pra pedir pra você envelhecer comigo. Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo de filmes aqui no YouTube sem aparecer e ainda receber por isso, eu tenho uma dica pra você. Documentamos o crescimento de um canal do zero e conseguimos monetizá-lo em 15 dias com apenas 3 vídeos. E todo o conteúdo do canal está monetizado. Também criamos uma template onde você apenas joga sua imagem e altera o texto e vai sair com o padrão das minhas capas. Se você quer aprender tudo isso e muito mais, como fazemos essas edições para não ter problema nenhum com direitos autorais e monetizar qualquer vídeo de filme, vou deixar aqui o link na descrição. Assista então um filme para mudar a sua vida.